Quem não tem amigos, tem tudo! Olá, eu sou a Faula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também! Nesse episódio, a gente conta com o apoio do Peixe 30, a rede social para relacionamentos e desenvolvimento profissional através de vídeos. A missão da rede é muito simples. Conectar pessoas, empresas, transformando o aplicativo em uma rede de oportunidades profissionais. E se você não entendeu o nome, eu te explico. Peixe 30 vem justamente desse desafio de você vender o seu peixe em 30 segundos. Se você ainda não conhece a plataforma, não perde tempo. Eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio. Clica, conheça, baixa o aplicativo, vale muito a pena. E a gente ainda vai falar muito de Peixe 30 por aqui. Você com certeza já ouviu uma dessas frases. Quem tem amigos tem tudo. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Ou ainda, me diga com quem andas, que eu te direi que cargo ocuparás. Opa, talvez essa última você nunca tenha ouvido, porque é uma adaptação minha. Essas frases são ótimas para traduzir em miudinhos um pouquinho do impacto que um bom networking tem na nossa carreira. Se você não sabe o que significa networking, eu vou te explicar. Networking significa rede, um grupo de pessoas conectadas por interesses em comum, geralmente associados ao mundo do trabalho. Networking, de verdade, representa na sua carreira um super trunfo, uma carta na manga, um efeito especial que pode te ajudar em diversos momentos. Seja na indicação para uma vaga, em um contato, com o conhecimento que você precisa, uma ajuda especial, ou ainda com a obtenção dos manuscritos dos livros do Harry Potter que ainda não foram lançados. Se você tem mais ou menos 30 anos, com certeza pegou essa referência do filme O Diabo Veste Prada. Você também já deve ter ouvido alguém reclamar no Brasil, que para ter acesso a algumas oportunidades de trabalho, a pessoa tem que ter QI. A ironia nesse termo está na tradução tipicamente brasileira que demos. Substituímos o clássico quociente de inteligência para o quem indica. E aqui, eu não sei se felizmente ou infelizmente, a gente esbarra na cultura. Quando a gente fala de cultura, se você é ouvinte assíduo, já sabe, a gente está falando de algo que é maior do que eu e você. Mas a gente aqui também precisa ser honesto, tá? Se a gente analisar o nosso próprio comportamento, a gente vai ver que também reproduz muito desse QI. Somos absolutamente influenciados pela prática. Se não fosse assim, a estratégia de marketing de influência não seria tão bem sucedida. Mas você sabe também que QI já existia muito antes da internet. É só você pensar. Quantas vezes você contratou ou conheceu lugares porque pediu recomendações a pessoas que confiavam? Eu aposto que muitas, não é? Mas para não restar dúvida, vou te dar um exemplo clássico de contratação. Você procura um pintor, pede indicação para um amigo e ele te indica. Direto e reto, se você vai com a cara do profissional e ele tem um preço que cabe no seu orçamento, você fecha. Se não era uma obra grande, você provavelmente não pediu foto de outras obras, não falou com outros clientes, não investigou o histórico, só fez as perguntas clássicas para o amigo, perguntas do tipo O serviço ficou bem acabado? Ele é caprichoso? Se as respostas foram sim, voalá contratado. Além de ter emprestado a confiança que você tinha em seu amigo para um profissional que você pouco conhecia, você provavelmente também usou o seu viés inconsciente de percepção ou aparência para julgar os aspectos visuais que foram apresentados a você num sistema de dedução básico. O pintor chegou no horário, você pode ter deduzido que ele era organizado. Se ele estava arrumado em ordem limpinho, deve ter deduzido que ele é caprichoso. É mais ou menos assim que funciona o nosso sistema de julgamento. Em uma empresa séria, obviamente isso não costuma funcionar assim, nem deve. Existem etapas que precisam ser cumpridas e que vão acontecer com a indicação ou não, como por exemplo, entrevista com RH, aplicação de testes, avaliação comportamental, entrevista com gestor, etc. Mas o ponto é, você tem um currículo tecnicamente adequado para a vaga. E você pode se candidatar em uma plataforma concorrendo com outros 499 candidatos. E contar com a sorte, com a mão do destino para você ser um dos três escolhidos. Ou pode ser indicado por alguém que sabe do seu trabalho e que empresta a reputação que tem a você. É como receber um fast pass da Disney. Você fura a fila, passou na frente, é como ser colocado na boca do gol. Já foi mais da metade do caminho. Então aqui a gente entende o poder que o networking tem. Não que a gente já não soubesse, só serviu para relembrar. Mas se você sabe um pouquinho de como eu gosto de conduzir os conteúdos, já deve ter percebido que tem sempre um momento tenso aqui nesse podcast, né? Um momento que eu dou uma sacolejada em você, provoco, te coloco num estado meio depressivo para você depois reagir. E esse é esse momento de tensão. Eu quero um quiz. Eu quero te desafiar em um jogo de verdade. Um quiz. Aí do outro lado, responda as perguntas. Você tem um sobrenome famoso? Você tem um tio diretor? Sua mãe é dona de empresa? Você tem uma amiga de família que pode te dar um emprego? Há algum parente político? Um primo de segundo grau que trabalha em uma multinacional? Você tem pelo menos um contatinho no RH? Não pontuou nenhuma? Caramba, você se fud... Brincadeirinha. O bom da vida é que não importa onde estejamos. Sempre dá para melhorar. Então a pergunta é... Como? Número 1. Seja uma pessoa interessante. Networking implica em troca. Então a premissa é que você tenha algo para trocar. Algo que desperte o interesse do outro. Interesse aqui com uma conotação positiva, tá? Não existe relação sem interesse. E sem interesse não há troca. Conhecimentos gerais, específicos, atualidades, curiosidades. Tudo conta. Inclusive ser uma pessoa agradável. Número 2. A grande parada do networking é você pensar que é como se fosse uma poupança, tá? Para sacar, meu filho, tem que depositar. É dano que se recebe, já tá aí. Frase dita, frase clássica. Esqueça essa ideia de começar pedindo. Pelo amor de Deus, isso é um erro. Networking, lembre, é como uma poupança. Não existe saque sem depósito. Então vale lembrar que você precisa dar esse primeiro passo. Preciso dizer também que o fato de você ajudar uma pessoa não é garantia que ela vai te ajudar de volta. Pode ser que mesmo ajudando, contribuindo, essa pessoa não tem essa sensibilidade. E tá tudo bem. Essa é a parte desafiadora de lidar com pessoas. Elas são, de certo modo, imprevisíveis. Faz parte. Terceiro ponto. Lide com o não. Isso, pra mim, é um ponto, assim, difícil. Mas também libertador. Porque quando a gente aceita o não do outro, a gente também aprende a dar mais não. Nossa, não é uma palavra tão poderosa. Curtinha, de um efeito, né? E quando a gente fala de lidar com o não, tenha na mente essa frase que é de minha autoria, inclusive, tá? O nosso direito de pedir é o mesmo que o outro tem de negar. Tá tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com o não de uma forma mais natural. Eu não tô dizendo que vai ser fácil, até porque a gente detesta ser rejeitado. Mas o bom é que com o tempo, como tudo, você vai ficando mais cascudo. Então, persista. Número 4. Não precisa ter vergonha. No livro, O Design da Sua Vida, existe uma explicação perfeita de como funciona o network. Imagina que você está andando pela rua e se perdeu. Encontra um pedestre e pede uma informação para se localizar. Se esse pedestre souber, ele vai te explicar e vai ficar super feliz em ajudar você. E você também, por ter recebido ajuda. Caso não seja possível, ele vai seguir o seu caminho. E você da mesma forma. Cinco minutos depois, ele já nem lembra mais que você existe. Fim. Sem drama. Se liberta. Então, é isso, né? Vamos encerrar, então, esse podcast, esse episódio. Não? Não é pra encerrar? Ah, eu já sei. Você quer mais dicas, né? Você quer dica por onde começar. Tá bom. Então, anota. Número 1 no LinkedIn. Adicione as pessoas que já trabalham com você. Adicione pessoas que você quer conhecer, se conectar. Não precisa de mensagem do tipo, oi, quero te adicionar na minha rede. Até porque as pessoas têm pouco tempo. Essa mensagem, geralmente, é muito automatizada, agrega pouco valor. A não ser que você faça um textão maneiro, tá? Eu adicionei 20 pessoas por dia durante alguns meses. E foi assim que eu estourei o número de 30 mil conexões no LinkedIn. Meu critério não era um critério randômico, aleatório, spam, não, tá, querido? Eu fiz um filtro de gestores, RHs, profissionais de faculdade. Ou seja, meus contratantes. Mais do que adicionar, eu comecei a interagir, curtir, comentar, compartilhar. Troca verdadeira, tá? Mas com intenção. Adicione pessoas que podem te gerar valor, pessoas que você quer trocar, pessoas que você quer conhecer e nada de ser um usuário fantasma. Interaja, é rede social, tem que socializar. Ponto, premissa, tá? Número 2, participe de grupos. Cursos, eventos, grupos de WhatsApp. Eu estou vendo a tua cara derretendo aí do outro lado. Reaja. Reaja, força, vamos lidar com o grupo de WhatsApp. Dependendo de como você lida, pode ser uma boa oportunidade, tá? Grupos de profissionais da sua área. Se não tem um grupo, porque tem muita gente que eu dou essa dica, a pessoa fala, ah, mas não tem um grupo. Olha que bela oportunidade você está tendo aí de ser pioneiro, de ser líder e criar o seu próprio grupo. Eu tenho muitas amigas, amigos, que criaram seus grupos de profissionais e são pessoas que hoje são muito bem-sucedidas, porque elas começaram com esse princípio de dar, né? De fornecer, de ajudar, de agregar valor para essas pessoas e hoje possuem comunidades super fortes. Então, vamos lá. Compartilhe, então, dicas. Se coloque à disposição nesse grupo. Oferte algo de valor. Parte-se. Número 3, algo que as pessoas esquecem, tá? Nutra quem você já conhece. Nutra os relacionamentos que você já cativou. Aí, galera, essa dica vale para quem é casado também, tá? Que acha que depois que casou, não precisa fazer mais nada. Casou, tá feito. Não é assim que a vida funciona. Relacionamento, seja casamento, namoro, olhem direta, tá? Que eu estou mandando aqui. Mas nem é para ninguém, porque meu marido não... Meu marido não ouve. Vocês acreditam? Fazendo essa denúncia aqui. Bom, um erro, voltando, né? É um erro a gente cativar as pessoas e não nutrir as relações que a gente cativa. A gente acha que a partir do momento que conhece eu, pronto, tá feito. Não é assim, gente. Toda relação precisa de nutrição, precisa de tempo, precisa de estar junto. Esse é o desafio, inclusive, da gente ter uma amizade na vida adulta, né? Porque a gente deixa de nutrir, muitas vezes. Então, coloque na tua agenda. Tenha pelo menos um evento na semana para manter o seu networking já construído. Chama para um café, para um almoço, para trocar uma ideia pelo Zoom. A gente aprende muito com quem já está no mercado, com as pessoas que a gente já conhece. Não perca essa oportunidade. Não seja jacu, como dizemos na minha região. Eu sei que essas atividades demandam tempo. E eu sei que tempo é uma coisa que você não tem. Mas, de verdade, uma das principais coisas que você tem que dar atenção para a sua carreira acontecer é o networking, tá? Então, assim, tenta encaixar na medida que for possível. Mas não fique paradão, achando que isso não é algo importante, porque a gente sabe que é. Tá bom? Fechou? Então, agora sim, encerramos a primeira temporada do podcast. Mais E aí, Paula? Um nome que, inclusive, vocês me ajudaram a escolher. Em breve, a gente volta com novos episódios toda segunda-feira. E não precisa ficar triste, porque eu estou no arroba paulaboarim com N de navio em toda a internet. Se joga, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Eu acho que é assim. Quai? Telegram? E, claro, no Peixe30. Ah, compartilha esse podcast com quem precisa. E não esquece de me dar uma nota 5, por favor, no Spotify. Eu me dediquei para fazer esse projeto para você com todo amor, com todo carinho. E eu preciso muito do seu apoio aí do outro lado. Conto com você, um beijo e até a segunda temporada.